Vai explicar como vai funcionar a mecânica do The Big Hackathon, ok? Para quem tiver interesse em participar desse Hackathon, como vai funcionar os workshops, como vai ser a mecânica, como vai se desenrolar esse The Big Hackathon. Então, campuseiros, programadores, viu, Américo? Programadores que quiserem saber, quem programa há 40 anos, quem programa há um ano, o Paco agora vai chamar vocês. Então, voltem, quem tiver interesse, para o The Big Hackathon. Obrigado, Tonico. Vamos fazer agora a inauguração clandestina. A inauguração B. Todos os que vão participar no The Big Hackathon, por favor, venham para o palco. Vamos falar um pouco de como vai funcionar a mecânica. Eu acho que temos mais organização do The Big Hackathon cá que participantes, viu? Márcia e todo o time estão subindo. Bom, mentre aproximam vocês, em sério, todo quem quiser participar no The Big Hackathon, é bom que vocês acompanhem o que vamos falar agora, que não é uma cerimônia, não é nada. Vamos falar do The Big Hackathon, que é o que temos que construir todos juntos nesta Campus Party. Por certo, estou tentando apagar as luces, viu? Estou tentando, levo umas quantas horas a tentar, eu prometo que vou conseguir tirar um pouco de luz para que a área das barracas fique um pouco menos brilhante à noite e consigamos dormir. Estamos tentando, Tonico e eu, com força. É, Tonico? Venga, forte. Ok, bom, a Márcia vai explicar tudo, mas eu, antes de dar o microfone para... Mas você lidera, Márcia, você, quem sabe? Calma. Levo 24 horas sem dormir na base de água, não é fácil. Bom, em sério, por favor, tomei assento todos os que queiram participar no The Big Hackathon, que vamos contar o que vai ser feito, como vai ser feito, quais são os objetivos. Daqui a pouco arrancamos com os workshops, fizemos cinco workshops com pessoas que vão explicar com a nossa parceria com o PNUD, por que estamos fazendo isto. Então, por favor, é um trabalho coletivo para a humanidade o que vai começar a ser feito esta semana cá, importantíssimo, que vamos fazer de maneira voluntária a todos nós. Então, primeiro, quero apresentar a pessoa que está liderando operacionalmente o The Big Hackathon, que vai dar a introdução para a nossa parceria com o PNUD, com todos os que estão envolvidos. Quero, por favor, um aplauso bem grande para a Márcia e o seu time. Por favor. Isso é um pequeno insight mais. O grupo do The Field of Future, da nossa comunidade, vamos nos reunir amanhã. Agora depois mandaremos uma mensagem pelo campusero para os 200 participantes do grupo. Então, Márcia, está com você. Obrigado. Olá, pessoal. Bem-vindos. Eu acho que este é o maior time de organização que já existiu no Hackathon no Brasil, talvez na América Latina. Aqui atrás de mim estão os voluntários e estão também os mentores que vão acompanhar este Hackathon que tem por objetivo ajudar o PNUD e a ONU a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável na Agenda 2030. Vou chamar o Fernando, que é o meu braço. Eu ia falar direito, mas é esquerdo, porque ele me dá bastante trabalho, para me ajudar a explicar um pouquinho da dinâmica. Primeiro, quem quer participar ainda dá tempo. É só entrar no campusero, no The Big Hackathon, escolher um dos 17 desafios, apertar lá em participar e vir participar com a gente. A segunda coisa que eu queria falar para vocês que é importante é a seguinte. Assim que vocês fizerem a participação lá, procurem a gente na mesa em frente ao palco empreendedorismo para pegar o seu kitzinho de participante do The Big Hackathon e a gente explica a dinâmica com bastante, bastante calma. A gente tem aqui algumas pessoas que vocês conseguem identificar para falar sobre o Hackathon. De Cartola, estamos eu e o Fernando, que somos da organização. A gente tem os nossos mentores e mentoras gatinhos, que agora se vocês não colocarem a máscara não vai fazer o menor sentido. E a gente também tem os nossos voluntários que são a nossa família real, que estão vestidos de coroinha. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Ah, você tem a florzinha. Pode falar da florzinha. Cada um dos nossos times, eles vão ter essas florzinhas, na verdade são cataventes, para chamar a atenção dos nossos mentores. São mais de 300 mentores que vão estar disponíveis para vocês. Esses mentores, eles estão localizados em várias áreas. No caso, eles têm especialidades de acordo com a cor. Tem mentor de design, mentor de tecnologia, mentor de negócio, mentor de políticas públicas e sociais, para orientar vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, eles estão aqui para ajudar. São mais de 300 mentores. A gente está quebrando o recorde com o The Big Hackathon. Nunca foi feito um hackathon tão grande aqui no Brasil. E o que é mais legal de dizer, por uma causa tão nobre, as 17 ODSs da ONU, das Nações Unidas, do PNUD. A gente vai chamar daqui a pouquinho o Arodo para explicar melhor como funcionam as ODSs. Mas o que é mais legal? Por que eu estou com essa cartola espalhafatosa e a Márcia também? O que é esse monte de botão aqui em cima de mim? São as comunidades de desenvolvedores que a gente trouxe para participarem. São mais de 40 comunidades de desenvolvimento que estão aqui presentes, vieram de todo o país, já com times montados, vieram vários membros individuais. Quem ainda não tem time formado, não tem problema. Amanhã, meio dia, a gente começa a formação de times. Ah, eu só sei programar. Beleza. Vem amanhã, meio dia. Ah, eu só sei design. Vem amanhã, meio dia. Putz, eu só quero orientar em relação ao negócio. Não quero botar a mão na massa. Só negócio. Tá bom, vem aqui meio dia. Todos os times serão formados amanhã, meio dia. Tá ok? Vocês não precisam ter um time pré-formado. Isso que é legal de um Hackathon. Vocês formam novos laços, novas amizades e vocês conseguem evoluir junto com a humanidade nessa causa tão nobre que é a do Pnud. Acho que basicamente é isso. Então, a gente queria convidar vocês para irem para lá e também para assistir aqui nesse palco, no palco Inovação e no palco Ciência, três workshops que vão falar dos problemas que o Pnud está querendo enfrentar. Então, vocês conseguem assistir isso aqui e lá e venham ser convidados com a gente. Vão lá, encontrem a gente na frente do palco do empreendedorismo. O Hackathon é uma festa dentro da festa. O Campos Par é uma festa e a gente quis demonstrar isso do jeito que a gente se vestiu. A gente está muito feliz de ter vocês. A gente vai adorar reconhecer essas ideias que são ideias que realmente podem mudar os rumos da humanidade no próximo tempo. E a gente vai adorar fazer amizade, entender, trocar tecnologia e aprender com vocês. É isso. Vem para cá, Haroldo. vem falar um pouquinho das ODSs. Obrigada, galera. Vamos lá? Boa noite, campuzeiros e campuzeiras. Hoje estão as campuzeiras. Isso. Fico cada vez mais contente que essa festa está ficando mais democrática e cada vez temos mais mulheres participando. Afinal de contas, soluções tecnológicas não são só para os homens, são para todo mundo. Contar um pouco para vocês o que nos motiva aqui como Nações Unidas a unir forças a Campus Party para participar dessa grande festa junto com vocês. E dizer que esse grande desafio do Hackathon é para uma agenda que não é uma agenda do PNUD ou das Nações Unidas. É uma agenda de todos vocês. Essa agenda foi criada, na verdade, para vocês. eu queria soltar uma pequena apresentação rapidinho, só alguns slides para vocês entenderem um pouco o que é que move toda essa galera aqui que está atrás de mim e todo mundo que está participando do Hackathon. Vocês podem colocar, por favor, os slides? Bom, na verdade, é uma agenda que foi aprovada em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas é um plano de ação. É um plano de ação para quê? E para quem? Para toda a humanidade. E é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Eu tenho certeza que vocês, durante o dia, são expostos a uma série de notícias muito negativas, com guerras, com fome, problemas no mundo inteiro. Infelizmente, essa é uma parte da nossa realidade. As Nações Unidas foram criadas em 1945, quando o mundo saía da Segunda Guerra Mundial, quando boa parte da humanidade estava devastada. Mas nós acreditamos que é possível construir um mundo melhor. É isso que nos move. É isso que move todo o sistema das Nações Unidas no mundo para construir e lutar por um mundo melhor. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles foram pensados como uma to-do list, como uma agenda de tarefas para todos vocês. Todos nós podemos ter parte nesse processo de transformar o mundo num mundo mais justo, mais inclusivo e mais sustentável. Então, rapidamente, contar para vocês um pouco essa história. Em 2015, teve uma grande festa nas Nações Unidas com a aprovação dessa agenda. É muito raro que uma agenda seja realmente aprovada por todos os países. Num mundo tão desunido, isso nos uniu. Estabelecer 17 objetivos. 17 objetivos para que, em 2030, é por isso que se chama Agenda 2030, que a gente tivesse um mundo melhor. Então, essas aqui são as projeções de imagens na sede das Nações Unidas na grande celebração dessa agenda. Agora, essa agenda foi adotada, mas ela precisa ser implementada. E ela só pode ser implementada por meio de soluções, soluções práticas, soluções tecnológicas. E é isso que nós estamos pedindo ajuda de todos vocês. Que nos ajudem a buscar essas soluções práticas e tecnológicas para que a gente possa ter esse mundo que todo mundo quer em 2030. O Pnud se uniu à Campus Party em busca disso. A Campus Party, ela pede o quê? Pede que vocês sintam o futuro. O Pnud quer que vocês todos se empoderem do seu futuro. Que vocês sejam agentes da mudança. E que não fiquem em uma atitude passiva, esperando que o mundo melhore, que o governo nos prove tudo ou que a economia melhore. Vocês podem fazer. Vocês podem ser agentes de mudança. E é isso que orienta o grande Hackathon. É por isso que o Pnud uniu forças com a Campus Party para apresentar o grande Hackathon. Então, o que vai orientar o Big Hackathon nessa super edição de 10 anos da Campus Party? exatamente soluções digitais para os objetivos globais. Então, todos os desafios foram montados em cima dos objetivos globais que são 17. E, rapidamente, eu vou contar para vocês um pouquinho de cada um porque é isso que vai orientar os desafios e isso é que vai orientar a busca de vocês para soluções digitais. na Rio mais 20 que aconteceu aqui no Brasil em 2012 começou um longo processo para aprovação dessa agenda e pessoas do mundo inteiro participaram na elaboração dessa agenda. Qual que é o futuro que nós queremos? O futuro que nós queremos é um futuro muito mais integrado. Um futuro que todos os problemas sejam olhados e se busquem soluções para eles de forma integrada. Para isso, a gente tem que pensar nessa mandala que todos os assuntos estão relacionados. Pessoas, planeta, paz, prosperidade, parcerias. Aqui, vocês vão ter nessa mandala o que é realmente o desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável é a junção de soluções que busquem pensar em pessoas e erradicar a pobreza, que busquem um planeta protegido, um planeta que seja sustentável e, é claro, prosperidade econômica. Ao mesmo tempo, tudo isso precisa de paz. Não há paz sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem paz. E, além de tudo, parcerias, que é parcerias, aliás, é o que nos move. Parceria é o que nos une aqui hoje. Então, o que a gente quer é que vocês sejam motivados a buscar essa mudança, que vocês encontrem pessoas tão motivadas quanto vocês aqui nesse Campos Park que têm os mesmos ideais que vocês de buscar esse mundo melhor. Os 17 objetivos que vocês já devem ter visto logo são esses aí. São 17 objetivos que foram pensados como soluções para todos os problemas que hoje a humanidade enfrenta. O mundo hoje é muito diferente do que era 15 anos atrás. Vocês, talvez, não lembrem, mas perguntem para os seus pais quem é que tinha telefone com conexão de internet em 2000. Praticamente ninguém. E hoje isso é uma realidade que está nas mãos de todos. Esses 17 objetivos vão ser os 17 desafios para o hackathon. Rapidamente, quais são esses objetivos? Só para que vocês comecem a pensar nas soluções. O objetivo 1 é um objetivo muito ambicioso de acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. A pobreza em países envolvidos, não só em países em desenvolvimento. E acabar com a pobreza é uma possibilidade real. A pobreza é criada pelo homem, ela não é natural. E por isso a gente pode ter instrumentos para acabar com a pobreza. O objetivo 2 ele fala tanto de agricultura sustentável quanto acabar com a fome e melhorar a nutrição. Porque hoje em dia o problema não é não são pessoas subnutridas no mundo, hoje em dia são pessoas obesas. Então, a gente precisa buscar soluções para esses problemas também. O desafio 3 é saúde e uma percepção de saúde é muito mais do que só a ausência de doenças. Saúde é também bem-estar, é esporte, é como a gente ter uma qualidade de vida melhor. O 4 é o de educação. E educação para todas as idades em todos os lugares. Isso é muito legal essa coisa de buscar educação em todas as idades, porque eu conheço jovens senhoras aí de 80 anos que estão querendo ainda aprender muito. Então, buscar soluções de educação é algo que também vai motivar muita gente aqui nesse hackathon. Como quinto, a questão de igualdade de gênero. Quando eu perguntei das campuseiras, a gente quer empoderar meninas e mulheres para buscar um mundo melhor. O 6 garantir a disponibilidade de manejo de água e de saneamento para todos. Todos nós sabemos os desafios que temos de água, sobretudo na crise hídrica que o Brasil enfrentou, e a necessidade de buscar melhor saneamento. O 7 é o acesso de energia, que a gente tenha uma energia mais limpa, melhor, sustentável, que não tenha picos de energia. Como que a gente busca soluções para isso? O 8 é um desafio bastante importante de como a gente cria novos empregos. Claro, a tecnologia elimina muitos empregos, mas ela também cria muitas oportunidades de emprego. Como que a gente pode buscar um crescimento econômico que gere emprego pleno, que seja produtivo e que tenha trabalho decente para todos? O objetivo 9 é em relação à infraestrutura. Infraestrutura que seja resiliente, que promova uma industrialização inclusiva, sustentável e que fomente a inovação. Sem a estrutura da fibra ótica aqui da Campus Power, Campus Power não seria possível. Como a gente pode pensar em desafios de infraestrutura que vão além daquilo que o governo entrega? O 10 é algo extremamente importante para o Brasil, que é reduzir as desigualdades. Essas desigualdades não apenas entre os países, mas aqui, dentro dos países, dentro do Brasil, nós sabemos que há muitas desigualdades. Aqui na cidade de São Paulo, vocês sabem, no seu bairro tem muita desigualdade. Como que a gente pode ajudar a reduzir isso? O 11 é algo que eu acho que move muitos de vocês, que é tornar as cidades mais inclusivas, mais seguras, mais resilientes, mais sustentáveis, soluções de trânsito aí dentro desse objetivo. O 12 também é muito importante assegurar padrões sustentáveis de produção e consumo. Como é que a gente descarta o lixo? Para onde que ele vai? Vocês estão pensando nisso? Como é que a gente busca soluções para isso? Bom, 13, mudança do clima. Eu acho que não preciso explicar para vocês, vocês todos estão antenados em relação a esse problema e a importância de todos buscarmos soluções em relação a essa grande mazela que aflige toda a humanidade. E aí, já terminando, nos últimos objetivos, o de 14, que é a questão dos mares e dos recursos marinhos, o 15, que é a vida na terra, os ecossistemas terrestres, como é que a gente busca proteção e conservação ambiental, o 16, que é buscar sociedades pacíficas, inclusivas, aí o combate à corrupção, e o 17, que é um objetivo bem transversal, que são os meios de implementação, é a busca de parcerias, a busca de tecnologias, enfim, tudo o que nos possibilita a realizar todos os outros objetivos. Enfim, é uma agenda extremamente complexa, mas o que eu quero que vocês pensem, e isso é muito importante, é uma dica para quem quiser vencer esse hackathon, não pense nesses objetivos como 17 caixinhos inseparados, eles são todos integrados. Vocês mesmo, quando eu falei, vocês viram, mas 17, 11, todos eles estão integrados de alguma forma, não tem como a gente buscar uma solução contra a pobreza sem passar por saneamento, sem passar por emprego, eles estão todos conectados. Então, aqueles que buscarem soluções que integrem vários objetivos, vão estar mais na frente nesse grande hackathon. É isso que a gente quer, que vocês busquem soluções que procuram integrar o máximo possível de objetivos. estão, essa é a grande dica para vocês. E aí, antes de eu terminar, eu queria simplesmente agradecer algumas pessoas e falar um pouco da parte operacional do hackathon. Se você está inscrito no hackathon, eu acho que você sabe que a gente vai estar aqui com vários mentores, muitos deles estavam aqui no palco, para orientar vocês e dar dicas para vocês, tem um pessoal do Sebrae. e hoje, logo depois dessa minha fala, aqui mesmo no palco principal, vai ter uma fala da minha colega Maristela Bayoni, com uma pessoa super legal do Facebook, falando daquela dimensão de pessoas. Nos outros palcos, vão ter outros workshops, para um para cada P, para o P de Planeta, Paz e Prosperidade, enfim, parcerias, e cada um vai ter um mentor e vai ter alguém para orientar esse começo desse grande desafio. Com isso, eu queria agradecer o apoio do Sebrae, que viu o potencial de realização desse grande hackathon e juntou esforço com o Pnud. Queria lembrar que no dia 2, agora de fevereiro, nós vamos lançar em parceria com o Sebrae Nacional a chamada de casos para ideias e negócios sociais inclusivos. E vocês estão todos convidados a escrever suas ideias e iniciativas de empreendedorismo social e ir no site do Pnud Brasil. Queria também agradecer a parceria com a Rede Globo. A Rede Globo trouxe uma pessoa que vai participar do júri na escolha dos vencedores do hackathon. O jurado será o Rafael Van Destaat, que é o gerente de responsabilidade social da Globo. E a gente espera com isso que os vencedores vão ter também uma grande visibilidade. O que a gente espera também, que com as menções honrosas que vão ser dadas, inclusive, pelas Nações Unidas aos vencedores do hackathon, aqui tem várias aceleradoras de negócio, de olho em vocês, que vão tentar acelerar essas soluções. E agradecer, enfim, ao Francesco, toda a equipe da Campus Park nos acolheu super bem e com isso a gente tem certeza que a gente vai fazer uma grande festa. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é um vídeo que eu espero que esteja no ponto. Está certo o vídeo? Bom, vamos ver se o pessoal consegue colocar o vídeo para a gente terminar motivado. É um vídeo que conta um pouco dessa ideia de qual que é o nosso plano. Mas o que eu quero é que vocês, então, tenham essa ideia de que vocês possam apoderar do futuro, que possam criar soluções e vocês têm que se empoderar do futuro porque essa agenda, gente, essa agenda 2030 foi feita para vocês, para que o mundo seja um mundo melhor, mais justo e mais inclusivo em 2030 e que vocês se empoderem que sejam esses agentes da mudança. Vai dar para soltar o vídeo? Vamos? Vamos lá. Vamos ver o vídeo e daqui a pouco eu volto. Bom, quem lida com tecnologia sabe que problemas técnicos acontecem. Vamos esperar só mais um pouquinho e o pessoal está colocando o vídeo. Quer dar um recado, Márcia, enquanto isso? só para convidar de novo. Assim que terminar aqui vão ter os workshops e depois, quem quiser, encontra a gente lá na frente do palco empreendedorismo. É isso aí. Joia. E também na sala de inovação e na sala de ciências vão ter mais dois workshops. Lá, por lá. Está ótimo. Vamos só esperar mais um pouquinho se não der para passar. Depois a gente mosca depois. e vai estar na pasta do Hackathon. Na pasta do Hackathon tem muito material para vocês. Convido a todos e a todas que dêem uma olhada nessa pasta onde lá tem uma explicação não só dos objetivos mas também das metas. Que é outra dica para vocês. Deem uma olhada nas metas porque essa agenda não é feita só de objetivos. Não vai dar, né? Vamos? 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 Bom, mandaram a gente esperar mais um pouquinho um pouquinho mais de paciência de vocês. Pessoal, enquanto o vídeo não sai eu vou enrolar um pouquinho para contar o seguinte. Mesmo quem ainda não tem time pode voltar lá e participar. a gente vai fazer encontro desses times. Não precisa ficar presencialmente o tempo todo preso na mesa ou preso aqui na Campus Party desenvolvendo. A gente pode fazer isso remoto. O que é importante? Tem alguns momentos importantes. Um deles é o prazo de submissão do aplicativo que deve ser no dia 2 às 4 da tarde e está lá na agenda. A gente queria muito que vocês participassem. O Hackathon é sempre uma grande festa. Muitas das coisas que eu aprendi de desenvolvimento em tecnologia eu aprendi com os grupos que trabalharam comigo em Hackathons ou que estavam próximos da gente e iam ensinando. É um jeito rápido de aprender programação. É um jeito legal de colocar a sua ideia em prática. e ter esse aplicativo reconhecido por uma instituição como é a Organização das Nações Unidas e pelo Pnud é certamente o início de uma grande história para quem quer trabalhar com tecnologia e para quem quer mudar o mundo. Estou aqui enrolando nos 30 enquanto o vídeo não sai mas queria que vocês se animassem muito de ir para lá porque é muito, muito quem já participou de Hackathon aqui sabe que é muito gostoso muito divertido muito bacana. É a festa dentro da festa e meu vai para lá buscar máscara vai para lá buscar coroinha vamos pular carnaval junto programando criando e mudando o mundo. Rolou? Bom pessoal parece que infelizmente tivemos problema técnico não vai dar para passar o vídeo mas o vídeo a mensagem era qual que é o seu plano? Eu queria só contar que nós temos um plano nas Nações Unidas nós temos um plano que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável e eu queria que esses objetivos sejam o plano de vocês também nós queremos que vocês participem com a gente na realização desse plano e para isso que vocês não apenas sintam o futuro que é o convite da Campus Party que vocês possam se empoderar desse futuro e que ajudem a construir esse mundo melhor que você quer e você merece muito obrigado ah o vídeo mas eu acho que não é isso mas esse é um mas esse é um não é um não é um rafo aí que você quer O que é isso? 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 Então, gente, é isso. Ajude as Nações Unidas a acabar com a vergonha que é a fome e a pobreza do mundo. Isso aqui, Amanda, Bia, Natália, time do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento que vai estar aqui durante as 100 horas com vocês. Elas não podem dormir. O que é isso? 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 O que é isso?